Eu sei Tudo nessa vinda o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só pico Mato só de graça que sabe jogar Gente milionária no corpo de um favelado Tô gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mas não fica apaixonado Sou romântico safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de quatro empim nesse rabo caralho Tô gostosa só no bota-bota Quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de quatro empim nesse rabo caralho Tô gostosa só no bota-bota Eu sei Tudo nessa vinda o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só pico Mato só de graça que sabe jogar Gente milionária no corpo de um favelado Tô gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mas não fica apaixonado Sou romântico safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de quatro empim nesse rabo caralho Tô gostosa só no bota-bota Quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de quatro empim nesse rabo caralho Tô gostosa só no bota-bota Quando a vontade bater Ahô papai Tamo junto Otário Ferraz, meu parceiro Inscreva-se no canal, Otário Ferraz Itarrista, olha aí meu brother Tamo junto parceiro Tchau, tchau